Olá, hoje o nosso vídeo é sobre um tema muito importante, como gerenciar melhor seu WhatsApp. Isso vem causando muita angústia, muita ansiedade. Eu sou Cíndia Bressan, psicóloga, mestre em psicologia organizacional e do trabalho e atuo há 20 anos na área de desenvolvimento de executivos, gestão de pessoas, carreira e mentoria. Bom, para a gente poder falar sobre isso, eu vou dar dicas que nem sempre são agradáveis, principalmente para os ansiosos. Bom, a terceira dica é silenciar os grupos, todos os grupos, porque hoje a cada dia que passa temos cada vez mais grupos do WhatsApp na área pessoal, na área profissional, nas famílias, nos amigos e etc. E você está recebendo notificações ou mesmo quando você coloca o seu celular em algum som, você está recebendo barulhinhos dos grupos, pode não ser muito agradável tirar seu foco de alguma coisa importante, porque a gente recebe mensagem o tempo inteiro. E tem muitos grupos e muitas pessoas que não têm muito bom senso em relação ao horário. Vamos andar isso, final de semana, de madrugada, muito à noite. E isso pode atrapalhar a sua gestão do tempo e também a lidar com a sua ansiedade. Eu sou Cíndia Bressan, siga as nossas redes sociais, entre no nosso site e conheça as soluções que temos para desenvolvimento de pessoas. www.institutobressan.com Um grande abraço e até breve!